Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais teu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelhe E morando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu nem aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Não me esquecer Não me esquecer Você De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais teu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Me ajoelhe Me ajoelhe E morando pra ficar Domingo Não diz mais nada A dor é minha Eu nem aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Monequinha eu te amo Diego Obrigado por tudo Vamos esquecer Você Eu não sei